A Câmara dos Vereadores de Americana elegeu, nesta sexta-feira, a mesa diretora e os quatro primeiros secretários que administrarão o Legislativo pelos próximos dois anos. O vereador Tiago Broch foi eleito novo presidente da Câmara dos Vereadores de Americana com 17 votos. Concorreram com ele a candidata do PT, professora Juliana, e Walter Amado, do Republicano. Cada um teve apenas um voto. Também foram eleitos Léo da Padaria, do PV, como vice-presidente da Câmara, Marcos Caetano, do PL, como primeiro secretário, Lucas Leonsini, do PSDB, como segundo secretário, Marcello Mestre, do PL, ao terceiro secretário e Fernando, da Farmácia, do PTB, como quarto secretário. Recentemente, o suplente do vereador Tiago Broch, Renan de Ângelo, pediu à cadeira do vereador alegando que a carta de anuência entre o candidato e o PSDB era nula por conta da desfiliação partidaia. Mas o TRE de São Paulo decidiu favoravelmente a Tiago. O presidente da Câmara falou na tribuna aos presentes e agradeceu pela oportunidade e aos vereadores que contribuíram para a eleição e já projetou algumas ideias para o novo mandato. Olha, eu, a semana que vem, vou procurar o presidente Tiago Martins para que a gente possa falar desses finais da casa, o que está em andamento. Eu não tenho motivo nenhum para brecar nada daquilo que ele tenha dado o início diretamente. Eu gostaria e estou pensando de oficializar a questão do concurso público, ele já deu o início também e recentemente nas minhas falas, nas últimas entrevistas, reforcei a importância de ter o concurso público na Câmara Municipal. Nós temos alguns outros desafios aqui com a questão de segurança, né? A gente sempre está recebendo a reclamação, né? Que aqui tem um acesso muito fácil e todos os vereadores que vão em outras Câmaras Municipais têm a sua dificuldade, então a gente está preocupado aqui com a população que vem aqui na Câmara Municipal. Mas já teve algum caso, desculpa te interromper, de algum crime cometido? Não, não, aqui na casa não. Quando nós visitamos outras Câmaras Municipais, é uma exigência maior de documentos, saber quem sobe, quem está entrando dentro de uma Câmara Municipal. Conversando com os vereadores, eles citaram uma das situações, essa questão de segurança, que a gente precisava reforçar. Quero ouvir isso também, quero conhecer em outros lugares como é que funciona, para que a gente possa trazer o melhor aqui, tanto para a população nessa parte de segurança, tanto para os vereadores aqui, né? A questão do concurso e o que eu tenho conversado com os vereadores também é a questão da acústica aqui, né? Que as paredes são em MDF, é drywall, perdão, né? Que também precisava de uma atenção a mais. Aí eu vou procurar passar cada setor, ouvir os profissionais, eu acho que quem ouve mais erra menos, e é assim que eu vou começar. Desde os motoristas aqui, o pessoal da faxina, tudo aquilo que eu puder fazer para a Câmara Municipal, eu vou fazer. E pensar em também algo que eu possa trazer, que venha beneficiar a população. Talvez a pessoa possa, é uma ideia inicial, não estou oficializando que isso vai acontecer, mas talvez que a pessoa tenha a possibilidade de tirar um RG aqui na Câmara Municipal, algum tipo de documentação, trazer algum órgão importante para que a gente possa ajudar a população, já que ela frequenta. A Câmara Municipal, eu acho que é a primeira porta que a população vê. Procurar talvez uma vaga de encreche, uma demanda do hospital, de rua, é a Câmara Municipal. Então eu vou tentar ver se eu consigo somar algo que possa ajudar a população americanense. O vereador também comentou sobre os desafios que enfrentará agora como presidente da Câmara. Eu acho que os grandes desafios nos fortalecem para os novos desafios. Então eu quero entrar com essa garra realmente, essa dedicação, independente de voto de vereador aqui, mas procurar atender todos os vereadores, aqueles que quiserem. Acho que a porta da presidência vai estar aberta para que a gente possa somar. Quem que a gente tem que beneficiar em primeiro lugar? É a população americanense. Hoje está uma onda aí, o azul que está certo, o vermelho que está certo, eu quero realmente para o resultado. Eu quero trabalhar e ter resultado, junto com o Executivo. Eu adoro a parte de fiscalização, de estar na rua, de observar, de chegar no Executivo, até pelo fato de ser líder, de levar algumas demandas. Mas também eu gosto de realizar. Então o Executivo vai ter um parceiro aqui para que a gente possa somar em prol da população americanense. Brock foi eleito em 2016 com 1.167 votos e em 2020 acabou reeleito com 1.456 votos.